Esta Igreja Sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue que perdido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus O inferno está revoltado Quer acabar com este povo aqui A razão que ele não lhe troca É o Sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue que perdido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus Lá no céu, pra onde a Igreja vai É um país bem distante daqui Lá só entra o crente lavado Pelo Sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue, Sangue Sangue que perdido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus O poder de Deus Quero ver aqui E o Senhor Consolveram os problemas O perandente Se houver infelibilidades Ele pode te curar Este velho soprimido, liberta o filho do ar Indo para Jericó, a grande mutição teve que parar Encontrando com o cego, que com alta voz amava se testar Confadece de mim, filho de tabu, quero enxergar E com grande autoridade, Jesus disse assim, liberto tu estás O poder de Deus, quero ver aqui Nós não vemos os problemas, estou operando em ti Se houver enfermidade, ele pode te curar Se eu tiver os soprimidos, liberta o filho do ar E continuou Jesus, pregando a palavra que o pai mandou Na cidade de Nain, quando ia chegando, morto encontrou Este velho e cupido, disse a mulher para o Senhor E com a mesma autoridade, Jesus chamou o morto e ele escutou O poder de Deus, quero ver aqui Exaltando os problemas, liberta o filho do ar Se eu tiver os soprimidos, liberta o filho do ar Se eu tiver os soprimidos, liberta o filho do ar Se eu tiver os soprimidos, liberta o filho do ar Estou vendo um mistério nesta igreja É muito lindo, não posso explicar Vejo um homem, vestido de branco Em nosso meio, está a passear Ele está procurando por alguém Alguém que saiu do seu lugar E procura incansavelmente Até parece que ouço o seu chamar Filho, onde estás? Por que deixou o seu lugar? Filho, eu vim trazer A bênção que você me pediu Filho, onde estás? Queira me escutar Estou te esperando Volte ao teu lugar No coral, onde você cantava O seu lugar O seu lugar Ninguém o ouço bom E na banda ainda te espera O instrumento que você tocou E às madrugadas não ouço eu chamei Por coisas fãs você me trocou Mas se lembra Ainda te amo Eu sou Jesus Sou um Deus de amor Filho, onde estás? Por que deixou o seu lugar? Filho, eu vim trazer A bênção que você me pediu Filho, onde estás? Queira me escutar Estou te esperando Estou te esperando Somente Cristo É o segredo Do meu louvor Do meu louvor Que só é dele Que eu recebo O eterno amor 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 Sou testemunha Sou testemunha O eterno amor Ao eterno amor Ao eterno amor O eterno amor A bênção O eterno amor A minha vida tem sido um milagre Nas tuas mãos, Senhor E só assim, quero viver pra te servir e te louvar A minha vida tem sido um milagre Nas tuas mãos, Senhor Que coisa boa é ver Jesus até no ar que eu respiro Se o fogo santo desce na igreja até mesmo eu suspiro Eu canto e louvo, também exalto porque vejo a sua mão Mas o milagre dos milagres foi terminado A salvação E só assim, quero viver pra te servir e te louvar A minha vida tem sido um milagre Nas tuas mãos, Senhor E só assim, quero viver pra te servir e te louvar A minha vida tem sido um milagre Nas tuas mãos, Senhor Vai nessa tua força Fazer a missão Pois Jesus Cristo te enviou A ceara é grande Não tema sem avançar Pois o Senhor te ajudará Essa é a tua cabeça Com braço de vitória Pois já estamos na última hora A Espírito Santo ilumina fazendo sonho Para ser um bravo Gideão Vai nessa tua força Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Vai nessa tua força Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Fazer a missão Que Ele confiou Precanto evangelho do Senhor Precanto evangelho do Senhor Não importa onde o Senhor mandar Leve a palavra aos corações Leve a palavra aos corações Cristo te escolheu Porque queres recuar Ele pode te capacitar Poucos são os missionários Para fazer missões Segure a espalda em suas mãos Missionário Vai, vai, vai Sem jamais temer Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Missionário Missionário Vai, vai, vai Vai, vai Sem jamais temer Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Vai nessa tua força E com Jesus irás vencer Um dia comecei a meditar E com Jesus irás vencer E com Jesus irás vencer Fica com Jesus irás vencer Fica com Jesus irás vencer Fica comigo, 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 Jesus irás vencer Eu quero ser, eu quero ser o teu amigo E hoje eu me sinto tão feliz Que não sei como explicar Só sei que ele está sempre ao meu lado E nunca vai me abandonar Os momentos difíceis da vida Ele é meu abrigo Por isso não me canso de dizer Fica comigo Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero ser, eu quero ser O teu amigo Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero ser, eu quero ser O teu amigo Eu quero ser, eu quero ser O teu amigo Quando chegar no céu Vou ver Jesus Se apresentar pra Abraão Eu sou o rei de Salém Meu bisete é de Sião Quando chegar no céu Vou ver Jesus Se apresentar pra Jacó Eu sou o anjo de Javó Que te queria na coxa sem dó Jesus vai se apresentar pra Jacó Eu sou o príncipe que você viu Lá em Jericó Benditação Sou eu, sou o Anjo Sou eu, sou eu São eu, sou eu Deus Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Deus Estou caro em mim, porque sou eu Quando chegar no céu, vou ver Jesus Se apresentar para Jó Eu sou o Redentor que vive, me levantei da morte do pó Quando chegar no céu, vou ver Jesus Se apresentar para Davi Eu sou o bom pastor do Salmo que você escreveu ali Jesus vai se apresentar para João Eu sou o santo que você viu naquela visão Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Podes trocar em mim, porque sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Podes trocar em mim, porque sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu Meu Cristo, com sua morte na cruz Deu salvação Lavou-me, com seu sangue precioso Limpou meu coração Agora, eu não tenho tristeza A alegria chegou Meu Cristo, com sua morte na cruz Meu mais amor Enche o meu ser, Senhor Enche o meu ser Quero ver sua mão Me trazendo poder Enche o meu ser, Senhor Enche o meu ser Quero ver sua mão Me trazendo poder Sempre os problemas da vida Nos fazem chorar Angústias e desilusões Nos faz sufocar Quando olhamos pra cruz Recebemos poder Enche o meu ser, Senhor Meu Cristo, amareceu e morreu Nos faz vencer Enche o meu ser, Senhor Enche o meu ser Quero ver sua mão Me trazendo poder Enche o meu ser, Senhor Enche o meu ser, Senhor Enche o meu ser, Senhor Quero ver sua mão Me trazendo poder Amém Por isso, Senhor Porque eu canto aleluia É vivo no meio de um povo Que só vive de glória e aleluia Esta palavra é doce Mais doce que o farro de mel É pronunciando este nome Que a igreja vai fora pra você Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre aleluia, aleluia Existe alguém ao meu redor Fugindo com tão grande fúria Pois aqui do maior ao menor Todos falam a palavra aleluia Satanás está revoltado Pois não suporta a temperatura Esta igreja é apertada com fogo E não cesta de cantar aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre aleluia, aleluia A palavra aleluia é vida Ela escreve também o poder Se a igreja falar constantemente Este tempo vai começar a dormir E quando esta igreja vai embora Que estivermos com Deus Que estivermos com Deus nas alturas Com os anjos e os anjos sem fim Para sempre aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre aleluia, aleluia E para sempre aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ainda me lembro quando aqui cheguei Neste lugar Todos os problemas que me preocupavam Procurei esquecer Com o pensamento ligado ao céu Em oração clamei ao meu Deus No mesmo instante Algo tão lindo invadiu o meu ser Senti-me então Alguém me tocou Quando ele chegou ao meu lado acertou Eu já percebi Não é um sonho Jesus ficou bom sim É maravilhoso Sentir o renovo Deste do outro a mim Com os olhos da fé Eu já posso ver Que ao lado seu O mesmo alguém Que tocou em mim Também quer te tocar Ele é poderoso Para salvar E maravilhas vai operar Pois se ele é o mesmo Pois se ele é o mesmo Nunca mudou E jamais mudará Senti-me então Alguém me tocou Quando ele chegou ao meu lado acertou Eu já percebi Não é um sonho Jesus ficou bom sim É maravilhoso Sentir o renovo Que sinto hoje aqui É maravilhoso É maravilhoso Sentir o renovo Que sinto hoje aqui